e bem é bom dia tarde e noite pessoas mais um vídeo aqui no canal roteiro da vida sou eu cai tô novamente usando microfone aqui improvisado né que esperar chegar um novo lapela não tô usando de mesa aí para usar de mesa tem que falar aqui bem na ponta dele para ele fazer o som ficar mais adequado porque ele não funciona direito e até gastei uma grana para comprar isso aqui ó o cara essa merda tá pressão original isso aqui deve ser só cinco dois reais eu paguei caro para cacete porque eu sou uma anta mas enfim então o vídeo de hoje é um fd ficção em debate de anime de domingo domingo na vez não vai dar fazer também de livro porque né livro precisaria do microfone na lapela isso aqui não dá para ficar segurando enquanto eu leio o livro e também fica ruim o som de longe eu não quero usar o som do celular nem o som do webcam eu sou meio fresco e eu não quero usar outros sons que não seja de lapela e eu não vou fazer live de livro clube da leitura mas não tem pressa essas coisas também eu acho né sustento eu que não acredito eu que não mas voltando então é fd ficção em debate de sessão de anime de domingo aí vocês podem ver o filme que eu já passo para vocês aí a tela gravo a tela para vocês verem mas antes vou falar o nome dele nome dele é aratanaru sekai tradução fica words and aí tem uma uma variação aqui que eu não sei qual é especificamente o porquê mas tem words start, load e end e tem também ali vou gravar a tela se não não é que eu tenha como gravar a tela senão eu não vou conseguir ver aqui tem uma anime list vocês podem acompanhar comigo esse aqui é um mangá aratanaru sekai kakouhen ele é um mangá de um volume só quatro capítulos finalizado em 2012 tá ele é sci-fi e time of travel viagem no tempo né a história é essa mesmo viagem no tempo e aqui temos a novel a novel por sua vez é de 2012 também outubro 2012 também finalizada é um volume só e cinco capítulos é uma coisa bem singela essa obra tá é uma coisa pontual temos aqui a história né o autor o tal do hitoma iruma aqui no mangá eu não tenho certeza mas acho que não é o mesmo autor não é o mesmo autor iruma hitomo então ele fez tanto a light novel quanto mangá ele adaptou mangá ou teve ajuda para adaptar em mangá não sei qual dos dois começou primeiro se foram os dois ao mesmo tempo aparentemente foram os dois ao mesmo tempo lançado no mesmo ano na mesma data então projeto combado por assim dizer e por tabela temos o anime o anime também lançado em 2012 e outubro ou seja foi um projeto de tripla lançamento um lançamento do ova para como se fosse um chamariz né uma espécie de promoção provavelmente o uma uma a o o ova não adapta o mangá inteiro ou no caso provavelmente não adapta a let 9 inteira e esses 30 minutos é só sci-fi e lançado pela madhouse lá no 2002 junto com toda a galera foi lançado uma vez só então projeto tripartite um tripézão né por assim dizer e qual o plot desse negócio bem é um plot bem pontual tá um plot bem singelo por assim dizer temos quatro meninas se eu não me lembro não lembro quantas são eu descobri agora peraí são 44 meninas tá que viajam no tempo é provavelmente as quatro aqui mesmo marissa aí o ea cusa aquele shima ea shimia tá e também tem arata que é uma personagem secundária extremamente importante arrumou que eu não lembro o que ela faz mas também é amiga da harata e o x shikusa que também é um cara que aparece aqui como um colega delas tá só para descarga de consenso eu vou ver se muda não que ele estima é a mesma que mangá que ele estima que a protagonista e no da light 9 é a kirishima e harata são as protagonistas então aqui a kirishima protagonista principal mesmo eu ia falar errado já a sorte que eu vi ali porque ele tinha uma protagonista principal ela tem um outro namorado esse namorado dela não lembro o nome mas não é o shikusa é um outro namorado e ela brigou com o namorado antes de fazer a grande missão dela que é viajar no tempo junto com as amigas né com as outras três aqui a arissa ea ea cusa ea ishimiya são as principais viajadoras no tempo fechado até fora as principais viajantes do tempo tá e qual a lógica do negócio a lógica do negócio que eles vêm no mundo apocalíptico tá é onde a humanidade tá quase extinguindo tá em a beira da extinção e eles eles que destruíram o mundo os humanos destruíram o mundo o mundo colapsou o clima colapsou alguma coisa do gênero os humanos estão à beira da extinção e não explica direito como tá funcionando o esquema ali mas tem ali a menina que essa menina principal aqui a tal da harata a harata nakamura ela grava um vídeo e esse vídeo ela transmite através de um outro uma outra linha temporal uma linha paralela e quando esse vídeo acessa é acessado pela 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 kirishima ea galera que toda eles começam a mudar o mundo e o mundo é resetado eu achei ser nem extremamente difícil de entender tá ele não é fácil ainda mais porque eu vi uma vez só tava morrendo de sono então eu não decorei não decorei eu não entendi várias coisas então pode ser o meu a falar do anime eu acho o anime que ele tem uma jornada né ele começa com a jornada da harata a harata fazendo o filme depois mostra as quatro já no futuro tá é futuro distante mas que a harata fazendo um filme esse filme aqui é extremamente importante porque é um filme artesanal é de baixo orçamento para guiar a protagonista para um desfecho que é muito pontual que eu não posso falar porque senão é um spoiler do filme inteiro esse desfecho ele mexe na linha temporal inteira e resgata o tempo de maneira um tanto estranha não sei se volta o tempo adequado porque são várias linhas temporais mas que vai com a linha temporal mais promissora por assim dizer enquanto a linha temporal principal foi apocalíptica mesmo tá e além da harata deve ser essa linha apocalíptica também porque esse filme é meio que uma despedida da harata e dos amigos dela um filme de despedida e aí depois só colapso né aí esse filme de despedida por sua vez ele funciona como uma chave de portal para salvar a humanidade ou guiar a humanidade para uma espécie de esperança mas tudo mal das quatro meninas são enviadas para o futuro como elas são enviadas para o futuro não tem a mínima ideia não fala do backstage científico só fala das consequências de roteiro ou seja acontece não tem como explicar e as quatro meninas estão lá num ano bem no futuro não sei qual o ano que é também não lembro talvez falha alguma coisa aqui no anime e elas vão navegar por esse futuro nos prédios tudo devastado e tal tem umas coisas incongruentes aqui tipo é as obras né o futuro delas é muito à frente mas os prédios e outras coisas estruturas são intactas ou praticamente intactas ainda o que é bullshit tá porque elas estão muito no futuro muito mesmo no futuro e as coisas devem estar muito mais degradada desconstruída e arrebentada tanto é que tem os habitantes no futuro como um pássaro que elas enxergam que evoluiu e para um pássaro evoluir daquele jeito virar quase um pterodátil demora milhões de anos não é milhares é milhões de anos tá é a evolução é lenta evolução a tempo humano é muito acelerado é muito eufórico e ansioso mas o tempo geológico e o tempo da vida é lento para caramba é lento para cacete e o pássaro gigante que elas encontram demoraria milhões de anos para evoluir para aquele pássaro gigante então uma coisa muito mal feita no sentido de falta de coerência mas ignora isso porque senão você vai ficar bravo com o filme e gritando nisso separei o compéu o filme tranquilamente você vê que tem aqui a a eu esqueci o nome da protagonista peraí a kirishima kirishima e a kirishima ela tá numa numa vibe depressiva porque ela tá terminando com o namorado literalmente porque ela vai para o futuro namorado ficar no passado porque que ela é a única pessoa que vai para o futuro não sabemos e elas são só mulheres elas não podem reproduzir os seres humanos no futuro e só tem mulher então até tem uma piada interna ali que elas são só meninas não tem como né esse celular dela não pega mais não tem sinal nem nada mas tem as mensagens e é o celular que ela anda com ele o tempo inteiro e é um presente também tem um espécie de presente aqui do lado também que é do namorado dela presente que é um pingente e o celular dela tem as mensagens que ela tava mandando para o namorado conversando com ele entre outras coisas elas encontram uma um prédio né um prédio que ainda por milagre tá de pé lembrando que isso aqui deveria ser milhões de anos e milhões de anos nada fica de pé nem metrô nada cara tipo as pirâmides pirâmides tem o que tem 7 mil anos talvez 10 mil anos as pirâmides e 10 mil anos rebentaram com elas elas não durariam ou durariam muito parvamente muito toscamente um milhão de anos tá e olha lá então essas obras humanas de concreto não duram cara obra humana racha concreto é frágil tá comparado com outras estruturas é pelo menos o concreto que a gente usa o concreto grego é mais resistente concreto que a gente usa hoje em dia meio descartável é não é tão durável assim se eu não me engano tá posso estar falando bó bó besteira aqui mas a estrutura humana não duraria tanto tempo porque o desgaste da chuva do sol enfim das plantas da vida rebentaria com tudo que o humano fez e vai arrebentar porque o humano vai entrar em extinção dia mas de todo modo que também tem o sol que vai entrar em extinção também de todo modo elas estão no futuro e aí a água contaminada os peixes são metamorfos meio tóxicos tá com cara de gente e tal enfim elas comem não morrem não sei porquê mas de boas e elas estão aqui vagando por um mundo desolado onde só tem elas como seres humanos vivos e essa viagem no tempo também é muito mal muito muito mal explicado e faz muito mal pro anime tá apesar de não saber se no mangá e na novel tem explicação mais coerente mas aqui é apenas uma espécie de slice of life dramático sobreviventes no tempo e uma catástrofe uma distopia uma um apocalipse onde elas estão inseridas né e aqui tem toda a relação delas não tem muito destaque entre as personagens femininas tá até um pecado porque apesar de você ter as personagens femininas elas são praticamente inúteis na anime elas não tem grande destaque elas são meio tediosas elas não apresentam nenhum tipo de plot elas estão ali apenas como contraste é meia hora só também não tem nem como desenvolver nenhum tipo de arco tem algumas personalidades pontuais ali mas nada que dê para dizer qual é qual ou quem é quem quem dá para dizer que é mais contrastante a arata né porque a arata ela é de fato importante apesar também não tem entendido direito como ela funciona então seu nome aqui eu não diria que ele é ruim eu diria que eu não tenho a mínima ideia como ele é porque eu não entendi bolhufas dele talvez seja um erro meu na verdade provavelmente é um erro meu porque eu vi ele com muito sono mesmo tava só vendo por passatempo eu falei vou fazer né já que é bonitinho tem um traço bonito eu achei bonito né ele tem uma pegada de ficção científica também de temporalidade com o namorado dela tirando uma foto dela é e virando papel de parede dela depois da minha foto que tira dela tem um local onde ele tira foto com o local dos dois que é tipo um foguete abandonado já no passado era abandonado e no futuro é mais abandonado ainda né e é interessante ela até as memórias as lamentações melancolias dela e ao mesmo tempo esse conflito querendo reatar com o namorado né e tem aquele cara que é o cara que tá aqui ó e que é em parte um par romântico de alguém que eu não sei quem é o shikusa são poucos homens no mundo na verdade tá extinção também por causa disso só tem mulher quase a shikusa ele aparece e aqui tá na escola né falando da nas carteiras antigas delas visitando a escola que antes era uma escola decadente já aqui já apocalíptico é beira do apocalipse eles vieram num cenário apocalíptico e eles foram para um cenário onde o apocalipse tinha que se concretizado literalmente então eles têm umas memórias aqui umas nostalgias onde a terra ainda tinha alguns seres humanos tá findando agonizando agonizando literalmente então ela da época do apocalipse e ela tá depois no pós-apocalipse aí tem o pássaro aqui que bate na parede de pegar o pássaro pra vocês verem o pássaro literalmente atropela a parede porque ele é meio burro é um corvo gigantão assim um urubu metamorfo com quatro metros de tamanho né muito grande de tudo modo ah não pega o teclado não mas é gatos de tudo modo tem esse esquema aqui deles é interagirem é com o passado a nostalgia esse cara que é importante mas eu não entendi direito o papel dele mas quem vai para o futuro é o grupo das meninas né porque elas são selecionadas para ir para o futuro e elas vão para o futuro para fazer o que não tem a mesma ideia mas tem uma cápsula do tempo que o cara planta aqui no local elas vão buscar a cápsula do tempo dela e quando elas encontram a cápsula do tempo do a desse cara que tem nome que é o tal do shikusa eles encontram a mensagem do namorado da da kirishima ea kirishima é literalmente guiada para fazer uma ação e essa ação é um reset temporal que joga ela de volta para o o yakuza namorado dela tá é e acusa não não sei pera confuso enfim a yakuza é quem a não a arata era amiga da arata conhece a acusa assim conexão uma com a outra apesar de ser linha temporal não sei a mesma temporal mas enfim elas têm as suas amigas enfim voltando aqui porque eu não conheço o nome direito eu acabo falando groselha mas enfim não tem o namorado dela da kirishima que dá uma dica para ela e ela tem cumprindo essa dica ela consegue é fazer uma um tipo de paradoxo não sei especificamente e dá uma espécie de desfecho anticlimático ela consegue resetar o universo resetando o universo ela volta um passado um passado aparentemente não apocalíptico uma linha do tempo diferenciada aí aparece esse cara aqui e elas meio que salvam o mundo tá quando elas fazem isso e ao mesmo tempo que elas salvam o mundo a kirishima volta pode voltar com o namorado dela tal enquanto esse cara aqui também está de volta a arata por sua vez ela deixa a mensagem dela no vídeo né como se fosse uma mensagem final provavelmente ela já morreu né acho que ela já morreu mas uma mensagem final para ela poder trazer para as amigas que no caso são essas quatro mesmo as quatro amigas delas a esperança né a da transição de um mundo para outro e aí tem um telespectador que além dele que é o telespectador que é o namorado da kirishima que se eu não me engano está aqui na borda tá ou alguém próximo a ele enquanto a arata falou do filme dela o filme que é muito fundamental para entender a viagem temporal e é bem bugado mesmo sei que também difícil de entender o que eu tô falando mas é bem bugado cinema é bem estranho mesmo mas de todo modo a kirishima ela tem um reencontro possível e o filme é muito bonito ela chora no filme é um filme bem b c d classe baixa né baixo orçamento bem zoadinho mas é fofinho e acaba o anime ele fica em aberto eu não tenho a mesma ideia que acontece é uma música bonita tal acho que é bonita não lembro e aqui é o namorado dela com o pingente faz par com o pingente dela e ela vai se reconectar com o namorado no fim da história ó que bonito desfecho coletivo desfecho bonito desfecho agradável então é o arco da kirishima o arco da arata koyakusa porque são mais amigas e o arco do namorado da kirishima que é no seu nome e o ato do shikusa que também tem alguma coisa a ver com alguma menina que eu não sei qual tá e é uma viagem temporal bagunçada ao mesmo tempo não profunda e ao mesmo tempo eu não entendi bolhufas e eu falei aqui um monte de coisa sobre a novel sobre o mangá e sobre o anime por tabela né do anime do mangá e do novo por tabela no caso falei do anime e é isso que eu tinha para review de hoje e vejam o anime por conta e risco aí tá aqui no fansuber do tadaima procurem aí o ova baixem vejam e deem a sua opinião sobre esse anime que eu particularmente não entendi quase nada e bem porque diabos tu fazendo review de um anime que eu não entendi quase nada porque eu sou meio retardado e porque tinha que preencher minha lacuna né então o anime que quem entendeu me explica por favor porque eu tava com sono eu tenho que ver de novo e mesmo que eu vejo de novo acho que eu não vou entender porque o anime ele não tem nenhum argumento de plot ele não tem enredo ele só tem narrativa e contexto por assim dizer ele fica bem aberto mesmo segundo a minha leitura mas é isso tá pessoas grato aí pela presença até um próximo que não vai ser complicado de falar também mas talvez um pouco mais fácil porque sou narrativa visual e é um ova curtinho também que eu vi da NHK da tv da NHK se não me engano ou algo assim de uma tv do japão e que fez um ova bonitinho e eu falo dele depois e é isso bom grato pela presença desculpa qualquer coisa e desculpa pela bagunça também desculpa por ser extremamente inconclusivo e uma análise bosta onde é que não explica o anime porque eu não entendi o anime mas eu falei do plot dele o plot dele é mais ou menos o que ele é tá então é isso aí até mais brigadão e falows